Quanto tempo leva pra recomeçar? Olho tanto de história e lugar Minha vez de te falar que me encontrei E tenho tanta coisa nova Esse mundo é louco, as coisas coloridas Essa vida é louca, é tudo de papel Já liguei pra coisas que não valem nada Hoje eu só quero admirar o céu Ah, você me faz tão bem Sentir o sol nascer Sem medo de viver Venho te viar Hoje o tempo voa Não aguento com a maré Faço minhas escolhas E chego aonde eu quiser Quanto tempo leva pra ficar em paz? Hoje me deu uma saudade de mim mesmo Não quero ficar só nesse tanto faz Não quero escrever o que não aconteceu Sabe que eu sou sincero até demais Essa vida é louca, é tudo de papel Penso o tempo inteiro no que já passou Mas hoje eu só quero admirar o céu Ah, você me faz tão bem Sentir o sol nascer Sem medo de viver Venho te viar Hoje o tempo voa Não aguento com a maré Faço minhas escolhas E chego aonde eu quiser Quanto tempo leva pra ficar em paz? Hoje me deu uma saudade de mim mesmo Não quero ficar só nesse tanto faz Não quero escrever o que não aconteceu